Achei o cara 3x1 aqui no móvel, e ele só ficou assim... Ai que horror... Fecou assim com o Rio Grande, é? A pessoa tem energia ruim... Ainda a pessoa tem energia ruim assim mesmo... Olha só, essa sexta-feira... Eu tinha assinado a... Naquela época era... A Sky... Com o canal do SPM Sport Pra poder assistir... O campeonato... De futebol americano, que na época eu gostava... Cara, que eu não nasço sexta, velho... Cara, que eu não vi aqui pela... Tô pegando... Cara, que eu não acima, eu tô com essa televisão, velho... Não pegava, né? Pô, que ódio... Que ódio... Aí esse tio chega em casa e já esconde tudo... Até videogame tudo... Pra saber os movimentos do Clor... Precisamos da rede de Waldemann... Já estou cuidando disso... Até lá, Takami, o principal cientista da tribo do Rio... Vai encontrar vocês perto da máquina... Que ele acredita ser a causa do Vibranium adulterado... E explicar mais... Entendido... Pode ir... 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 Você explicou por que? Não... Mas ele não me perguntou na foto... Só foi... Tá bom... Tchau... Beleza... Tchau... Eu falaria logo porquê. Tamisa Sark, aqui é o Takami. Alguém na escuta? Estamos ouvindo, Takami. O que foi? Os homens do Claw nos encontraram espionando a máquina. Eles nos cercaram. Estamos a caminho. Aguente, filho. Eu não consigo deixar de ser sincero com ninguém também não. Precisa perguntar, eu falo mesmo. Não, claro, sei que ele está descolado. Se quiser eu falo mesmo. O que é isso? O Takami não devia ter se colocado em risco por isso. Eu acho que a pior dor é você esconder a coisa de uma pessoa. Se você for sincero, pode machucar, mas não vai machucar tão profundamente que deu uma mentira. Essa é minha responsabilidade como rei. A verdade dá menos do que uma mentira. Mas é... Só um parênteses. No The Elders. O que é isso? O que é isso? Tá doido? Só isso? Tá achando pouco? Tá doido. Vai pro The Black. Acabou de virar o Linserto daqui. Acabou de virar o Linserto daqui. Acabou de virar o Linserto daqui. Um monte de jogo na jogada é... Enrolou? Não é a torta de esperança de me chamar Não, foi enrolou O que é que ele é fazendo? Só com o corpo Seu rei chegou Vai brigar com você Tessa hora Hã? Rodrigo Rodrigo Hã? Não, não Não Ah Hum. Hum. A Choveira Neto. e aí já tá acostumado vai vai a máquina está depois daquele túnel pelo que entendi é algum tipo de dispositivo de percuração tenho medo de coisa da gás tenho medo de coisa da gás e coisa da gás então tipo ah mas a gás não não ah 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 isso foi divertido de ver como seu povo está vivendo sem a rede que moio em Orphal você se acha esperto passei uma década brincando com vibranium é natural que eu aprendesse alguns truques seu vibranium do mercado clandestino nunca será páreo para o que o a canta ah eu concordo por que acha que eu estou aqui ali está a máquina meu foco de emissão sônica subterrânea se vocês não me dão vibranium eu pego a força você sempre pode tentar o seu pés está alterando o seu tão desejado vibranium um percentual insignificante o resto será meu menino as pernas isso deve se estabilizar o 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 alto e claro meu rei desabilitei o sinal do localizador no jato a shuri não deve saber que você a está seguindo excelente você pousará em uma área remota a oeste do templo de azuri que baste esteja contigo o 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